Oi Eu conheço o tratado dos caras, não para de tirar foto Nossa O material é esse Nossa Oh my goodness Oh Seu homem Olha De modo Não, mas tem forte todo mundo De modo Olha pro seu de modo Seu de modo Olha Nossa 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 O moleque é muito feio Que pariu Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? O que? Nossa Nossa Ele faz assim Ele faz assim Eles fizeram 10 de frango Vai dar muito tempo Vai dar muito tempo Vai dar muito tempo Vai dar muito tempo Ah Aaaaaah 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 Olha Esse é o jogador Aaaaaah O que? Obrigado.